Salve, salve Santistas, espalhados pelo Brasil, pelo mundo, campeão de tudo! Tudo bem? Me chamo Júnior Ferreira e faço parte do grupo Leão do Mar. Venho hoje aqui trazer para vocês um pouco de curiosidade Santista. Você, sabia que o nosso Santos já parou uma guerra? Liderados por Pelé, o Santos parou uma guerra que já durava dois anos. Historicamente mais conhecida como a Guerra de Biafra, ocorrida na Nigéria no ano de 1969. Uma guerra civil. A chegada do clube praiano na região trouxe um breve momento de paz a todos que habitavam o local. Durante a Guerra Civil, para que o Santos pudesse fazer a partida, houve um trato. O trato foi cumprido. Para que o Santos pudesse jogar em Berim, ele teria que jogar em Sapela. Então, nesse período que o Santos estivesse fazendo os jogos, a guerra foi paralisada. O Santos fez uma série de amistosos na região. Um deles que iremos citar agora, foi contra a seleção do Meio Oeste. O Santos venceu pelo placar de 2x1. Gols de Edu e Toninho Guerreiro. O técnico Antônio Fernandes e o Antoninho, na época, enviou o Santos para campo na seguinte escalação. Gilmar, Turcão, Ramos Delgado, Joel Correia e Rios. Lima, Negreiros, Manuel Maria, Toninho, Pelé e Edu. A presença do Santos foi tão importante, com um fato tão marcante na região, que o governador, senente-coronel Samuel Ogbadia, pronunciou feriado na região. E aí, digo mais, permitiu que a ponte que separava uma cidade de Berim e Sapela, fosse liberada para que todos pudessem ver o amistoso, ver o Santos jogar no time de branco, com o time da paz. Bom, galera, é isso. Aqui fica a primeira parte da Curiosidade Santista. Espero que vocês estejam gostando de todas as mudanças que estamos fazendo. Vamos melhorar, que eu garanto para vocês, que em breve tem muito mais novidade. Sobe o hino Nacional Santista, que eu vou nessa. Valeu! Glorioso Alvin Pedro Praiano, campeão absoluto deste ano, agora quem dá bola é o santo. Música E aí E aí E aí E aí